Música Fala pessoal, tudo bem? Velomotors com mais um vídeo para o nosso canal No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o painel de instrumento do Golf GLX98 Esse veículo chegou no sábado na nossa oficina para fazer a programação da quilometragem Porque o cliente comprou o carro e veio com 500km Quando ele foi realizar a transferência do veículo O Detran não estava realizando por causa da quilometragem diferente Encontramos dificuldade para fazer a programação da quilometragem que não estava entrando E aí nos deparamos com um problema no DP8 Que é um componente onde fica gravado o software do painel Tanto software de funcionamento quanto de quilometragem Após a solução do mesmo, nós conseguimos realizar a programação Voltando aos 294.000 original do veículo Fica a dica pessoal, quem estiver precisando de algum serviço semelhante Velomotors Velocímetros aqui na zona sul de São Paulo Se você não é inscrito em nosso canal, não perca tempo Inscreva-se, dê um like no vídeo Ative o sininho de notificações, ok? E é isso aí galera, um forte abraço a todos E aí E aí E aí